Bom, todo município tem uma meta para se cumprir quanto a vacina H1N1. Aqui no município de Rolim de Moura, essa vacinação está em uma fase baixa. Apenas 35% das pessoas que deveriam tomar essa vacina não tomou ainda. A meta do município é 11.683 pessoas imunizadas contra a gripe. A gente vai conversar agora com o Gerson Basto, que é diretor aqui da Policlínica, que vai falar um pouco mais sobre essa campanha e a importância das pessoas estarem se imunizando. Gerson, é um número baixo, 35%. A população precisa comparecer, porque há uma meta para se cumprir. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da CQTV. Deixar aqui, aproveitar o momento que você está aqui, aproveitar e deixar essa alerta à população de Rolim de Moura, pessoal dos bairros, das linhas também, que traga seus filhos para que possam vacinar, ou as pessoas mais idosas também, para a gripe. E é importante lembrar na preparação e prevenção também no tocante à situação. A população tem que estar atenta também e nos ajudar. E que venham vacinar os seus filhos, venham vacinar as pessoas acima da idade também, para que possamos prevenir nesse sentido. Essa campanha, para o grupo prioritário, já se encerra dia 9 de julho. Então, há um período longo em que as pessoas podem procurar e esse número diminuiu. Será que é devido à Covid, o medo, às vezes, de vir, propor, se contaminar? Eu acredito que possa ser também, né, Mário? Devido à situação que estamos vivendo no momento, né? Mas é o momento também de se cuidar, é o momento de se prevenir, porque o vírus, ele é maldito, ele é desastroso, né? Ele ataca e causa sequela quando não mata as pessoas, né? Mas não podemos ter medo, né? Devemos ter os cuidados, o preparo, se preparar psicologicamente, o uso de máscara, o uso de álcool gel, não aglomerar também, porque não podemos aglomerar, porque a aglomeração, ela é importante levar isso para a população, para que possamos prevenir lá na frente.